E essa canção vai especialmente para toda a galera do Maranhão Meu tio Pedro Nilo, lá em Paranoa, de Itapuã, e abraço pro rei De hoje em diante, eu posso até morrer de paixão E só vem saber, que você me deixou na solidão De hoje em diante, eu posso até morrer de paixão E só vem saber, que você me deixou na solidão Os seus pais não queriam, que comigo você conversasse E proibiu até, que na rua nós dois se encontrar Os seus pais não queriam, que comigo você conversasse E proibiu até, que na rua nós dois se encontrar E transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém E transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despedir de mim Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou E não podemos conversar Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou E não podemos conversar Um abraço especial também É toda a galera do Piauí Um abraço brilhante Ponto com E transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém E transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Não vai embora Tamião e Marquinhos Oscriantes.com A pegada da Bahia Tamião e Marquinhos Oscriantes.com A pegada da Bahia Sozinho no bar Sozinho no bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçom Juntando as mesas Pra ir embora também Sozinho no bar Quatro da manhã Liga em seu celular Liga em seu celular Carro da manhã Cair na caixa postal Por ela, por ela, hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela. Contar-se para o show é o 61-9380-3502, o 83-63-2553, esse é o nosso WhatsApp. Música Liga em seu celular, cai na caixa postal, já tá pra amanhecer. Coração da minha, vou apaixonar, querendo te ver. Liga em seu celular, cai na caixa postal, já tá pra amanhecer. Coração da minha, vou apaixonar, querendo te ver. Hoje eu bebo por ela, por ela, por ela, hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela. Hoje eu bebo por ela, por ela, por ela, hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela. E essa canção vai especialmente para toda a minha família, em especial meu pai Emanuel. Fala em seu celular, por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela. Eu 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 tenho vergonha de dizer que amo ela. A Barra do Rio Grande, Chique, Chique, Bahia e Receita Receba o nosso abraço nos brilhantes.com Ela brindou, zombou demais com meu sentimento E sua misagestia é em meus pensamentos Agora vem chorando triste e querendo voltar Agora chegou sua vez, você vai pagar Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano, meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora Mas não se apaixona Rambião e Marquinhos Vou embora desse bar, pois acabou a cerveja Já não tem mais nem cachaça, não tem nada nessa mesa Eu preciso tomar água, pois estou apaixonado Garçom se me discuto, vou bobar ali do lado Meus amigos me perdoem, mas eu tenho que sair Desabafar com alguém, tomar todas por aí Eu preciso dar um jeito na minha situação Eu tenho que esquecer alguém, arranjar outra paixão Vou procurar um lugar, vou procurar um lugar bem legal pra beber E que tenha mulher pra escolher Vou acabar de vez com a saudade Vou procurar alguém pra sair comigo E que me tire desse castigo Que me faça homem de verdade Rambião e Marquinhos Osbrilhantes.com A pegada da Bahia Vou embora desse bar, pois acabou a cerveja Já não tem mais nem cachaça, não tem nada nessa mesa Eu preciso tomar água, pois estou apaixonado Garçom se me discuto, vou bobar ali do lado Meus amigos me perdoem, mas eu tenho que sair Desabafar com alguém, tomar todas por aí Eu preciso dar um jeito na minha situação Eu tenho que esquecer alguém, arranjar outra paixão Vou procurar um lugar bem legal pra beber E que tenha mulher pra escolher Vou acabar de vez com a saudade Vou procurar alguém pra sair comigo E que me tire desse castigo E me faça homem de verdade Rambião e Marquinhos Osbrilhantes.com A pegada da Bahia E essa música especialmente para meu cunhado Zé Preto Eita miséria Zé Ramos Cabelereira em Morpará Esse é moral Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fechida que não merece perdão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormia até o chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei a tomar gachas No banco da praça vou adormecer Pra esquecer comecei a tomar gachas No banco da praça vou adormecer Gastou amigo Sente aqui na minha mesa Pesta uma cachaça E bote pra nós dois Se eu arriar Pensando nessa dona Deixe que a conta Eu pago depois Se eu arriar Pensando nessa conta Deixe que a conta Eu pago depois Em meus delírios Hoje falo de paixão Mas por ingratidão Você vai ter que pagar Ainda vejo você se vai dizer Sofrem de bebendo Na mesa de bar Rambião e Marquinhos Osbringantes.com A pegada da Bahia Gastou amigo Sente aqui na minha mesa Pesta uma cachaça E bote pra nós dois Se eu arriar Pensando nessa dona Deixe que a conta Eu pago depois Se eu arriar Pensando nessa conta Deixe que a conta Eu pago depois E essa música Especialmente Para toda a galera Do Pernorte Comecei a respeitar Alô Joyce Lá no Mara Joyce Do Pernorte Joélia e família Pensei que pudesse Saudade Ficar sem eu Caí na besteira De abandoná-la E fiquem naquela Roubeu o coração Feito solidão E corre perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecido eu não consigo Vai sonar e vai Dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Por uma paixão daquela E diga que só consigo dormir Sentindo o teu cheiro E pra ele achar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Eu sei que pudesse Saudade Ficar sem eu Caí na besteira De abandoná-la E fiquem naquela Roubeu o coração Feito solidão E corre perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecido eu não consigo Vai sonar e vai Vai sonar e vai Dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Por uma paixão daquela E diga que só consigo dormir Sentindo o teu cheiro E pra ele achar Eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Vai sonar e vai Dizer pra ela Que eu estou aqui Morrendo de amor por ela Por uma paixão daquela E diga que só consigo dormir E diga que só consigo dormir Sentindo o teu cheiro E pra ela já eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Tamião e Marquinhos Osbrilhantes.com A pegada da Bahia Tamião e Marquinhos Osbrilhantes.com A pegada da Bahia Mas tem um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto a marca E o sol queimou Dizem que estava cansada Sem lugar para ficar E tive pena dos seus prantos E nem se pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Quando ela passou Eu sentei um preconceito Com o amor E aceitei Um beijo um pouco mais tarde Quando ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Você começou a casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na culpa daquela estrada É tão sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Eu tenho uma mulher Fazer um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazer um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Tô bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matando Daqueles que matam Hoje estou tão só Hoje estou tão só São coisas que matam Música Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Inventa uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que saí Se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que morri Se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que morri Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou A nossa história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Ramião e Marquinhos Não deixe ela saber Não quero falar com ela Entre eu e ela Entre eu e ela está tudo acabado Não deixe ela saber Não deixe ela saber Ramião e Marquinhos E a saudade vai bater E a saudade vai bater no coração E quando Ela bateu a sentir que estou te amando E agora E agora Estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos momentos de soprar Lembra de mim e saber que ainda existo Alô, Juari, Márcio, Márcio Alô, Juari, Márcio Toda minha família lá Porto Novo, na Bahia HL Itaquatiária Eu sei Que foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater A sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos momentos de soprar Lembra de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança da esperança dos momentos de soprar Lembra de mim e saber que ainda existo E agora Eu sei que ainda existo E agora Eu sei que ainda existo 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 Do rosto Eu sei que ainda existo Eu sei que ainda existe Osea Que todo o carnê é um hur asko é um E agora eu vou convidar o compositor dessa moda, meu amigo Rubens Arreca, vocalista dos colequinha dos teclados. Chega pra cá, corno amigo. Deixa comigo, meu amigo, Damião Os Brilhante, ponto com. Amigo, todo corno é pão de pinga. Amigo, todo corno tem mulher. Amigo, beba uma pinga comigo, que hoje à noite eu vou dormir num cabaré. Amigo, beba uma pinga comigo, que hoje à noite eu vou dormir num cabaré. Corno é bom de pinga, corno é o tal. Todo corno é simpático, mas tem corno legal. Corno é bom de pinga, corno é o tal. Damião, corno simpático, marquinha é um cara legal. Corno é bom de pinga, corno é o tal. Todo corno é simpático, mas tem corno legal. Obrigado, meu de coração, Damião. Nós somos os coleguês reclados, e aí, meu amigo Sá. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Amigo, todo corno é bom de pinga Amigo, todo corno tem mulher Amigo, beba uma pinga comigo Que hoje a noite vou dormir no cabaré Amigo, beba uma pinga comigo Que hoje a noite vou dormir no cabaré Corno é bom de pinga Corno é o tal Todo corno é simpático Todo corno é legal Corno é bom de pinga Corno é o tal Todo corno é simpático Todo corno é legal O pesado é caro ao vivo Rola um lixinho Pra todo o Brasil Pra todos os cornos Os cornos simpáticos E os cornos legais Aquele abraço É só encher o derramão E tem aquele corno aí que diz que é o tal Amigo, todo corno é bom de pinga Amigo, todo corno tem mulher Amigo, beba uma pinga comigo Que hoje a noite vou dormir no cabaré Amigo, beba uma pinga comigo Que hoje a noite vou beber no cabaré Corno é bom de pinga Corno é o tal Todo corno é simpático Todo corno é legal Corno é bom de pinga Corno é o tal Todo corno é simpático Todo corno é legal Damiami Marquinhos Damiami Marquinhos Damiami Marquinhos Damiami Marquinhos Aqui na Caroleira É Damiami Marquinhos Brilhante.com A pegada da Bahia Mufinha Você vai sair com quem? Mufinha Você vai sair com quem? Ela me diz Saia pra lá pé de cana Eu sou saldo e me licei Ela me diz Saia pra lá pé de cana Eu só falo de mil e seis Papinha, você é tudo que eu quero Papinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camara amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camara amarelo Papinha, Nutella, de roupa e dedo a de rama Papinha, Nutella, de roupa e dedo a de rama Papinha, asa de pele Papinha, asa de pele Papinha, tem uma rã de vermelho e fama de pegador Papinha, tem uma rã de vermelho e fama de pegador Papinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Papinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Papinha, eu te pego, 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 Eita filha, o teu carro zero do ano Não tem o dinheiro, mas tem uma bicicleta E o jumento apaga pra nós botar, menino E o jumento apaga pra nós botar, menino E o dinheiro, e o dinheiro E nem dó de rão Novinha, não tem dó de rão E nem dó de rão Novinha, ai, seu de pele Novinha, ai, seu de pele Novinha, teu fusquinha vermelho Novinha, teu fusquinha vermelho Novinha, teu fusquinha vermelho Novinha, se eu te pego, eu te dou Novinha, teu amor Novinha, teu te pego, eu te dou Novinha, meu amor Novinha, meu amor Novinha, meu amor Novinha, meu amor E o que eu te abenço, eu te dou Ah, meu amor Novinha, meu amor Novinha, meu amor E eu te abenço, eu te dou Tchau, tchau.